Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 22 de março de 2024 Se vocês soubessem o que eu acabei de fazer Vocês ficariam enlouquecidos E olha quem estava comigo fazendo o que eu acabei de fazer Ele mesmo Se as pessoas soubessem o que a gente acabou de gravar As pessoas ficariam confusas Tudo bem? Animado pra falar com essa população nessa sexta-feira Cara, frio tá? Pela primeira vez em muito, muito tempo Sinto frio, estou de calça Esqueci de loop, esqueci de botar alto Mas tudo isso, Guibas, tem um motivo Estamos aqui zumbados O motivo a gente vai falar no final do episódio Vai ser meu destaque final, já prometo agora Meu destaque final A gente vai confessar aqui O que a gente faz quando Ninguém tá vendo Ou o que a gente gostaria de fazer Se ninguém pudesse nos ver Guibas Hoje, 22 de março Dia intenso, por quê? Continuação aí do March Madness Já tá rolando o March Madness Kentuck já foi Já teve favorito rodando A gente poderia até ver se é favorito ou não Kentuck perdeu Quatro dos últimos cinco jogos que fez de March Madness Então faz tempo que Essa parada de botar só a garotada Crua Faz tempo que não funciona Se não vier um absurdo Na geração Fica meio difícil pros caras Mas já tá rolando o March Madness Já teve Como é que foi o Braza, Guibas? O Braza que não joga pelo Braza Colorado O Colorado ganhou Ganhou Fiquei meio confuso Ganhou, ganhou O Colorado ganhou Tá com a próxima fase Tristão da Silva, né? Brasileiro Joga junto do irmão do J-Dub, né? É o C-Dub Isso Jogam junto E vale a pena, né? Vale a pena Então, Guibas Muito March Madness Muito NBA, né? NBA crocante rolando Hoje falaremos aqui sobre Grandes momentos da temporada Grandes estatísticas da temporada Grandes efeitos, né? Que aconteceram durante essa temporada Mas ao longo de carreiras Então, assim Vai ter coisa elite aqui hoje, tá, Guibas? Vai ter coisa premium E, lógico Temos, pela primeira vez na semana Um pódium asteric, Guibas Temos um pódium realmente asteric Picks modalidade Podcast belgrado Arroba gmail.com Essa é a maneira de você Pautar o debate Contribuir aqui com o Café Belgrado E, Lucas, meu amigo Nepopop, meu irmão Galera, chegou Posso te dizer que a galera Chegou com o Belgradão De maneira efusiva Uma semana de incrível luta Muita luta Muitos dias de luta, Guibas Pra sexta-feira ser a glória Que que é isso? É, pra ser justo Muita derrota até, né? Pra ser justo com a luta, né? Na luta, pô Alguém tem que ganhar Nesse caso aí, cara Foi derrota atrás de derrota Mas dessa vez Cara, não tenho o que falar, não A galera chegou E chegou com o Belgradão Foram dois dias sem episódio, né? Na verdade Um dia sem episódio Dois dias entre um e o outro Então a gente vai ler Os pics que chegaram Desde a quarta Até a segunda De manhã, né? Então, por isso Que é um pouquinho mais Tá doidão? Segunda, não sexta Desde quarta à tarde E a sexta de manhã Cara, o que a gente fez Agora há pouco Do show, Guilherme Muito areado Porque teve coisa De viagem do tempo Não, foi foda Foi doido Fiquei bem confuso Mas é o seguinte Os que chegaram Então, logo depois Da nossa gravação A gente terminou de gravar Por volta das onze e meia De quarta Às meia da manhã De quarta-feira Quinta-feira Foi o dia que a gente Tem reservado Para fazer reacts Ontem foram sete reacts Divididos em cinco vídeos O que vai hoje Aliás, eu considero Melhor de todos Sei que não pode Considerar melhor, né? Porque todos aí São feitos com um carinho É tipo filho Filho Não, não é tipo filho De qualquer forma Assim É Só tem um, né? Então eu não sei Como é que funciona Eu nunca tive Tipo peixe Que peixe é um pouquinho Mais difícil de ser apegado Do que patch Cara, eu acho que é tipo disco Tipo um CDzinho É mesmo Você tem vários Mas, pô Você cuida de todos, né? Alguns você até desgosta Mas, no geral Você gosta de todos Mas tem os preferidos Esse que vai ao ar A nova geração Não vai saber Tipo o que, Guilherme Porque Todo mundo é Spotify agora, né? Spotify Apple Music A não ser a galera lá do Giana Que manja de vinil, né? Porra, a galera do vinil lá é braço Será que um dia o CD É o vinil da vez? Não Não dá Porque é mó ruim o material, né? Estraga, arranha O vinil é É roubado Agora seja bem bonito É a primeira vez que eu vi um CD, velho O bagulho Parecia que saia um laser dele, assim A parte que não presta A parte que você não mostra Aí você vai ficar Aí você compra um CD virgem E faz o mesmo efeito Mas até mais, né? Porque faz double face É O CD mesmo Vem Vem com a capa do LP Menor Pequenininha Sabia que tinha um CD Que imitava vinil, assim O formatinho dele? Interessante Inclusive As demos aí De uma banda paranaense Foram feitas Nesse material É, né? É, por isso que eu sei Seguinte, seguinte Onde é que andam essas demos, hein? Quanto valeria no mercado É Ô, Lucas Eu não poderia começar um pod Como hoje, né? Poderia Que você tem liberdade De fazer o que quiser, Guilherme Tá, mas eu não poderia Eu não dormiria tranquilo, então Se eu assim o fizesse, né? Se não festejasse o 47º aniversário De Vladimir Brita Brita É mesmo? Grande ator brasileiro, né? Ator aí de teatro Filme Novela Cara, o cara fez muito, muito Personagem de Wolfmeier Com o Banacan Tava lá Posso falar aqui, Guilherme Ele com o Adriano Esteves Pra mim É tipo Tassi Zumeira E a E a outra Da geração passada Que eu esqueci o nome Como é o nome dela? É Eva Peron ou não é? Eva Peron não, é Eva Vilma Você tá pensando? Ah, a mulher do Tassi Zumeira A Glória e beleza Glória e beleza Tassi Zumeira Você falou de Eva Eu pensei que estava de Eva Vilma Tudo bem, Lucas Tá tudo certo Tá tudo certo Aí o O Peron vai ficar de boa De você ter colocado A talaricada É o Tassi Zumeira Talarica Presidente argentino Tá tudo certo Tá tudo certo Tem só 100 anos de política Pra cobrar E o Tassi Zumeira E suas gerações futuras É o Tassi Zumeira Tinha talento pra isso, hein? Amanhã tem um Kirchner aqui Cobrando essa galera Pô, Tassi Zumeira Era demais, né? Eu achei que você ia numa linha mais Se tinha alguém capaz disso Seria Tassi Zumeira Não, pô Pra ficar na novela brasileira, né? Então, salve pra Vladimir Breach Cara, eu tinha muito a falar Mas vamos logo pros picos Que hoje tem muito picos Muito assunto Que bom que hoje tem muito picos Muito assunto Como você já sabe, né? Pra contribuir Mandar a questão Mandar uma pauta Uma reflexão Os três primeiros, né? Os três maiores do dia Vem aqui pra frente O pódio, né? O pódio E os demais, né? Vão lá pra reta Do meio Pra reta do final Parece que é É no finalzinho Mas não é Vamos pra curva do S, né? Curva do S Não sei se assim funciona Mas ficou bonito Não, ficou bom Então eu não entendo muito De automobilismo Pode ter pódio de vôlei, né? Se for muito Pics Aestérico no dia Vai tudo pro pódio de vôlei Isso aí Pode um grande Eu não sei bem A categoria do vôlei Mas beleza Seguinte O Brasil Só ganha medalha no vôlei Quando é medalha no vôlei Tem um monte de gente Não, não vou refletir Não vou refletir sobre isso Porque hoje tem muito pics Então é o seguinte Muito obrigado Participe você também Segunda-feira Vamos gravar Vamos ter muitos aqui Podcastpeograda Arroba gmail.com Mande a sua contribuição Se for de 20 reais Vira Pics React Se você quiser Uma análise de vídeo Tem que mandar um vídeo junto Qualquer valor ajuda Quanto maior valor maior chance De emplacar aqui no começo E tem pics da paixão também Você pode mandar uma mensagem Apaixonada, né? Vai ter Quanto maior valor maior amor É mesmo? Hoje tem? Vai ter logo no começo Pics da paixão Primeiro Nós vamos começar aqui, Lucas Com o Emanuel Vieira Que curiosamente Não mandou texto, velho Só fez um pics Extremamente astérico Monstruosamente astérico E não deixou palavras Manu tchau, né? A gente manda mano tchau Ele nos deixou sem palavras Sem palavras Então Muito obrigado, Emanuel Pela sua contribuição O Vieira Você gostava do estilo do Vieira? O Vieira jogava muito, cara Que isso Um dos melhores volantes Que me lembro Quando penso em grandes volantes Penso em Rincon e Vieira Eu queria que o Jean Lucas Tivesse virado o Vieira brasileiro Ainda dá tempo Eu queria que o Rony Tivesse virado o Vieira brasileiro Porque querer Você pode querer qualquer coisa Nem sempre Lucas Ele jogou no Bavi, velho Quem também Placou aqui Foi o Luiz Maia Um dos maiores especialistas Em Jostone Do Brasil Você ia falar Nora Jones? Não, agora não falei certo É porque é difícil Falar Jostone No ritmo da minha fala Não sei se é da fala Para o brasileiro Ou se é da minha Eu tenho que parar Para falar o Jostone Não sai muito bem Ele pediu um Pix React Aqui Vai ser gravado Provavelmente na quinta-feira Já abrindo trabalhos Já abrindo trabalhos Acho que é uma música só Ou duas Não entendi aquilo Depois eu vou pesquisar certinho Provavelmente ele deve ter me mandado Mas não é Jostone não É outra coisa Luiz, muito obrigado Pela sua contribuição Eu não sei como ele contribuiu Porque você andou falando barbaridades Sobre o público de Jostone No Brasil Tá lá no Eu reajo E ele comentou lá Ele comentou lá E falou palavras muito duras Para você Fui cobrado Fui cobrado Mas estou aqui para isso também Não tem nenhum problema PIX modalidade Falta aquela agora, Lucas Aquela PIX da paixão PIX da paixão Direto de Hong Kong Que isso, cara Precisa de uma nova linha Deixa eu colocar uma canção aqui Para isso PIX da paixão E se você consegue rimar O PIX da paixão dele Espero o beat virar É PIX da paixão direto De Hong Kong Nayara Se vir para Hong Kong Para te acompanhar Nesse desafio Só demonstra O quanto que eu te amo Tem mais Tem mais Espera aí Caramba, a Nayara é sortuda Pelo amor de Deus A Nayara recebeu Um PIX da paixão Procurando a mensagem inteira Porque o resto Tá no Instagram Vai fazendo rima Por enquanto, Lucas Solta o teu free Nayara Cane Xochima Amassaste De novo, Lucas De novo Cadote Givas Incrível, incrível Você viajar o mundo Para seguir Mais do que uma paixão Seguir seu próprio sonho Quando você encontra uma pessoa Que é seu encaixe perfeito Como aconteceu Com a Nayara É É demais Givas É demais Isso é muito André Você amassou Meu amigo Ele assina como chicota Acho que É a maneira carinhosa Só sei que foi assim Só sei que foi assim É isso Curiosamente O basquete vai vir do podcast mesmo É isso É isso E Lucas Tem mais um O PixPod de boxe PixPod de boxe Gustavo Gomes Grande documentarista Exagueiro do Palmeiras Craque, hein Craque demais Essa pergunta é de basquete Mas demanda conhecimentos Além de basquete bolística Você tá pronto? Vamos Nunca tô pronto Mas a gente finge, né Amigos A minha filha de 17 anos Fica ouvindo o pod comigo Certo E ela é provocadora E ela quer saber o seguinte Quem é o jogador mais gostoso da NBA? Ai, cara Isso é difícil, hein, velho Porque tem O Romulo Mendonça Costuma dizer que Lebron é gostoso Ele sempre fala O Lebron é gostoso demais É, o Romulo, Guibas Ele é atraído por personalidade forte, né É isso Então, assim Qual é o go-to gostoso do Romulo? Ele bota um Gabigol, né Gabigol é gostoso Lebron é gostoso É verdade É Não é o go-to gostoso de todos, né Não, cada um tem seu go-to gostoso Isso Qual que é o seu go-to gostoso, Lucas? Cara, o meu go-to gostoso Tem que ser alguém que me dá muito prazer, né Então, pra mim, né Seria Devin Booker Devin Booker Já namorou uma Kardashian Isso o coloca Em uma situação de go-to gostoso Padrão, vamos dizer assim É Não é exótico dizer que um ex da Da Jenner, né Randall Jenner É Randall Jenner pra muitos É o maior modelo do mundo Uma influência do mundo Não sei como é que a gente pode caracterizar Então, assim Acho que ele pode ser um go-to gostoso clássico Isso E, assim Olha os carrões que ele usa, né Então, se você gosta de um go-to gostoso Que traga aquele Aquele artefato Ele tem estilo Ele tem estilo Assim Primeira vez que eu vou colocar O Devin Booker na frente do Luca Em qualquer coisa Pô, você viu o carro do Luca? Você viu o carro do Devin Booker? Pô É Agora, se não for pensar assim Em Phoenix Suns Ela quer saber da NBA, né Então, assim Eu defendo que a ideia assim O go-to gostoso é pessoal É uma coisa muito pessoal Pra eu poder chegar aqui E botar definido Então vai ter pra muita gente Que torce pro Celtics Ah, a relação do Tatum com o filho E o fato dele ser caco Espera aí Eu sei Mas, assim Ele vira o Sabe Se você pensar na Drica Pra Drica O Tatum é Tatum no céu E o restante na terra Drica do NBA 10.000 Não salve Agora, assim Guiba Se for pegar um combo atual De Combo Sucesso nas quadras Sucesso nas quadras É, não pode ser gostoso Mas ruim, né Porque se não Pega o George Clooney Daí, sei lá Um jovem bonito Porque pronto, né Pega o Kelly Hoover Até já passou o auge dele Ninguém fala mais Do que a Libra é bonita Porque ele ficou ruim As pessoas viram Que ele não era bom Ele era jovem Podia ser bom Então se for pegar assim É craque nas quadras Fora dela Ousa como poucos E, poxa Vai dizer que Um sorriso daquele ali Que ele não Distribui sorriso Ele guarda Para os momentos especiais Chega e desalexando Seria Acho que assim Um cara que dá Para agradar A gregos e troianos Gostei Gostei Acho que Encaixa bastante No Goatio Gostoso Como é o seu? O que você procura? Eu acho, Lucas Assim, que Muita gente vai Querer falar de Lucas Eu acho que o Lucas Já virou pai Já é Tipo Não é só Pai não pode ser Sexismo Não, não O Chá é pai também, né Inclusive o esposo está grave Mas não é isso O Lucas É meio pai já Tipo A vibe zona de pai Paisão, né Sabe a vibe de pai? A vibe de moletom Para as reuniões Exato Então já perdeu A vibe de gostoso Porque tem pai Que pode ser gostoso Mas ele nem parece pai O Lucas Tranquilamente Passa um domingo de tarde Comendo um Cheats requeijão De moletom E na frente da TV Exato Exato E aí o filho Correndo do lado Para o lado Pô, vai me dar água Já está com a garrafa Aqui do lado Nem se levanta Para dar água O Jokit é isso A última consequência Vai estar assistindo Corrida de cavalo Corrida de cavalo O Jokit é aquele pai Que bota o filho Em cima do cavalo E dá um tapa No bumbum do cavalo E fala Vai lá Você se segura no cavalo Se caiu Vai de novo Se cair Ele fica muito preocupado Com o cavalo Meu cavalo É isso Então assim Partindo já Desse pressuposto Exclui pai Exclui pai Cara Tem um cara Eu acho Lucas Que muitas vezes Já que você foi Num perfil Mais assim Pô Agrada todos os gostos Eu vou tentar Para um tipo Que o Gustavo Não gostaria É um tipo Meio perigoso Mas o cara Tem uma gostosura Bad boy Mas ele não é Bad boy Inclusive O cara parece Filmezaço Mas a vibe Meio Tipo Aquela música Do Bacocho do Blue Você tem a cara De que vai foder Minha vida Jimmy Butler Cara O Jimmy Butler É muito Porra Alfa Gostosura alfa Eu tenho essa vibe Quando eu vejo ele Porra Esse cara Mas se Se ele tiver de rolê Velho Já perde Sabe Se tiver de brother Se tiver de brother Não dá Se tiver de brother Não dá Ele é aquele cara De filme De adolescente Que quando ele está Perto da mina Gente boa Você entende Por que Que cria essa relação E tal Daí fica junto Dos amigos Do futebol americano Fica com o zéu Aí no final Do filme Que ele vai Mandar os amigos Se foder E vai ser fofo Pode ser Espero que essa reflexão Tenha ajudado Agora Para não ficar só Em novinhos Ou assim Meia idade É meia idade Vou soltar Uma beleza idosa Aqui também Gostosura idosa Que é o meu conceito Pô James Harden Pô James Harden Não 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 É isso É isso Mas a gente vai discordar Muito nessa Tudo bem Mas não estamos aqui Para concordar Senão nem teria podcast Senão seria um monólogo Cara Eu não sei nem se eu quero Que você explique Porque eu acho que Vai ser pior Se você vai explicar As pessoas vão conhecer muito Do que você pensa Não sei se isso é ideal Para a gente Ok Vamos deixar só nessa Então Givas Considera James Harden É um baita gostoso Ok Vou aceitar Fecha com essa afirmação Eu descobri Givas Assim Aos 40 Na véspera dos 40 Que você tem que aceitar Demais O outro Qualquer tipo de De gosto errado Que eles tenham Você tem que aceitar também A gente está aqui Para aceitar Divas Espero que essa reflexão Tenha Sido satisfatória Para todos Provocadores ou não Agora É hora Da gente Entrar aqui No assunto Que certamente Vai agradar Gustavo Família do Gustavo Nayara Pessoas apaixonadas Pessoas não apaixonadas De Hong Kong Oiapoque Chuí Boa 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 Qual é o ponto Mais Oeste do Brasil Deveria eu saber Que eu estou Não Deveria eu não saber Deveria Deve ser lá no Acre Para fazer de Hong Kong É o Ah pode ser A gente só aprende O Rapoque ao Chuí Não aprende do Leste e Oeste Qual que é a do leste Deve ser Fernando Noronha Também não sei Ah Fernando Noronha Não é da parte Continental Mas deve ser É Pode ter umas ilhas Também ali Perto do Rio Não é que seja Mais para cá Não tem como Acho que é Acre mesmo Não tem como não ser Acre Não está falando Tudo do leste Mas acho que é porque O Nordeste Vem muito para cá Não tem aquelas Que são São Paulo Não sei o que Não sei o que Tem muita ilha Boa Mas Guibas É isso É um assunto É que a gente vai falar De muito craque aqui De muita gente Que conquistou Mancio Lima Mancio Lima É o ponto ocidental Brasileiro Mais avançado Olha a galera De Mancio Lima Na divisa com o Peru Um dos povos Um dos povos Mais calmos Do Brasil Guibas É Ok Então Guilherme A temporada 23-24 Está se aproximando Do final Quer queiramos Ou não Temporada regular Temporada regular Está terminando Começa aquela chamada Temporada de verdade Daqui a pouco O verdadeiro campeonato E falta muito pouco Viu Sei lá Daqui a 20 dias Acho que a gente já Vai estar tendo Jogo de play-in Já Faltam 9 dias Agora em março O jogo de play-in Deve ser o que 13, 14 de abril Por ali 15 de abril No máximo Então falta pouquinho Falta muito pouquinho Para começar A play-off Então a temporada regular Está acabando E acredito Guibas Que nas próximas Semanas A gente já vai Estar falando De confronto De time Que deixou Cair Na última hora Uma chance Incrível Tem a situação Do Brandon Ingram Que a gente vai Ficar de olho Porque O Pelicans Vinha muito bem Na temporada Parecia destinado Ao quarto seed A roubar O mando Do Clippers Mas a contusão Do Brandon Ingram Deixou tudo em aberto Inclusive a possibilidade Do Pelicans Escapar de play-off Direto O Suns está ganhando O Mavs está ganhando O Lakers tem uma tabela Bem tranquila O Kings Não dá Para O Kings Perdeu É fácil Da pessoa dizer Pô O Kings Perdeu 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 Mas a gente vai ver Que coisas Sobre o Kings Hoje Que deixam o time Ainda com chance E a tabela Está aí propícia Para isso Então assim O Pelicans Tem muitos rivais Nessa briga Para o play-off Direto E o Brandon Ingram É uma peça Muito chave Para o time Então a gente Vai estar tratando De todos esses debates Desses embates Então a gente Tirou o dia hoje Aqui Guibas Para admirar Admirar os feitos As conquistas Os momentos históricos Dessa temporada Então Guibas Temos aqui Assuntos De carreira Temos assuntos Aqui De Jogos específicos E temos Assuntos Aqui Sei lá De Feitos na temporada Você quer começar Por onde Guibas? Quero começar Com feitos Na temporada Gosto muito de feitos Feitos na temporada Vamos lá Guibas É É uma temporada 23, 24 Com Uma explosão Que normalmente Tem ali no mês de janeiro Mas essa Foi uma explosão Gritante Numa mesma semana Teve jogo De 60 70 Sabe Múltiplos jogos De 60 pontos Aquela semana Ali do Kobe Fazendo 81 Que a galera Ficou muito animada Por fazer muitos pontos Então assim Teve Nessa temporada Alguns momentos Assim Que explodiu Tanto a pontuação Que Começou a ter muito Um debate Que as defesas Não estão conseguindo Conter os ataques E a NBA Acabou transformando A maneira De 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 apitar os jogos De Até mesmo De considerar O que é falta O que não é Que tipo de contato Eu vou permitir agora Na temporada regular Então isso é uma coisa Assim Que impactou A temporada Como um todo Não sei se você Concorda Guibas Mas que Dá pra 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 essa temporada 23, 24 Um Uma cara Assim De ponto de virada Uma cara De Agora as coisas É É Tem um freio No que estava acontecendo Então isso Acho que a NBA Conquistou como um todo Não sei se conquistou É a palavra Mas Chegou num ponto A NBA como um todo Chegou num ponto Em que A liga decidiu Opa Vamos ajustar aqui O que está acontecendo Nessa temporada E o que a gente está vendo Guibas Nesses Ontem a gente Eu acho que você assistiu também Porque você tem muito interesse Nesse jogo Denver Contra Nova York O New York Knicks Cara Quase toda posse Tinha alguém Reclamando com razão De uma Sarrafada Que tomaram Dos dois lados Não é assim Está roubando para o Knicks Está roubando para o campeão Não Quase toda hora Alguém estava Encontrando Com um paredão Na frente Ou esbarrando E coisas que eram faltas O braço do York Knicks Agora Você pode contar Os arranhões Sempre pôde Mas antes A cada dois arranhões Era falta Agora a proporção De arranhão Guibas Está 4 4 para 1 Para ser falta Está 4 para 1 Então tem essa Essa conquista Digamos assim Essa mudança Essa temporada Causa uma mudança Que eu acho que é de médio Longo prazo Na NBA Desculpa De curto Médio prazo É um ajuste Que a gente não sabe Até quando vai acontecer Mas é um ajuste Que aconteceu nessa temporada Então é um Algo muito marcante Da 23-24 E temos conquistas Individuais também De jogadores Na 23-24 Ou feitos individuais Nessa temporada Mas antes Eu queria que você Só comentasse rapidinho Sobre isso Sobre Ser uma temporada Em que A eficiência Ofensiva Foi tão gritante Os times chegaram Num ponto Que os ataques Estavam tão Tão acima Do que Se espera Do que Se acostumou Que a NBA Precisou Botar o pé Inter e falar Pô Temos que dar uma chance Aqui para as defesas Mesmo que seja uma coisa Contra Não é contraproducente Que eu quero dizer Contra conceitual Mas tem uma palavra Específica para isso Uma coisa que você Não está esperando Não é exatamente O que eu vinha pregando Até agora Eu vinha trazendo Sempre mais liberdade Para o atacante Protegendo o arremessador Protegendo o cara Que faz o drive Para Ser agora Uma Liga Como um todo Que é um equilíbrio Mais Defensivo E ofensivo É uma Acho que é um É um sinal De que A gente chegou Numa excelência Ofensiva Assim Histórica É um sinal De que Provavelmente Assim Pode ou não Ser um sinal disso Mas é um indício De que provavelmente A gente pode começar A ver agora Um pouco de revés Nesse sentido Um pouco mais De regras Que Tentem aprimorar A defesa Não é nem regra A palavra Mas é assim De interpretações Das regras Que já existem Que dêem um pouco Mais de oportunidades Para as defesas Porque de fato Pode ser regra também Os caras podem abolir O 3 segundos Por exemplo O 3 segundos De defesa É Pode ser Porque não A FIBA não tem É E Assim Acho que tem impacto Mas Teria diferentes impactos Não necessariamente A NB sempre tem Uma carta Para os jogadores Os técnicos O nível técnico Jogado Sempre tem alguma coisa Para bloquear Mas enfim Acho que pode ser Um indício Porque de fato A gente comenta muito Aqui no Café Belgrado A gente vive uma era De excelência ofensiva Técnica Dos jogadores Tática Das tomadas de decisões Das comissões técnicas Das escolhas De preparação De elenco Montagem de elenco Formação de elenco E também Plano de jogo Para o que o time Vai fazer E a execução Claro Acho que a gente está Numa era De superpotências Ofensivas Ontem mesmo Eu estava assistindo O Denver e o Knicks Teve aquele passe De costa Do Estava vendo O Denver e o Knicks Estava vendo Não gostei muito não Que o Knicks perdeu O Yokichi Estava trazendo Para o Knicks Esse jogo Especialmente Porque Contra o favorito O Yokichi Deixei a bagunça No oeste Ficou legal Uma bagunça É legal Uma bagunça O Yokichi Tinha dado Aquele passe de costas E teve uma bola Que o Yokichi Arremessou Contra o Hardenstein Que cara Ele arremessou Por cima da tabela Tipo Por fora Assim na quadra Até postei No nosso Instagram Ela É por cima Do Hardenstein Ela bate No topo Da tabela E cai de chuá Aí eu até perguntei No nosso Instagram Como que defende Essa bola Como que defende Claro Não estou falando Dessa bola Que essa bola Não existe Mas de fato Alguns jogadores São imarcáveis Não é um jogador Que é imarcável Não tem muito o que fazer Para parar Vários jogadores E vários sistemas De ataque Também São imarcáveis Então colocar Alguma resistência Nisso Pode ser assim Um equilíbrio Não é assim Ah vou mudar Tudo o que está acontecendo Não Mas acho que é um sinal De alguma coisa É um indício De alguma coisa Sinal quer dizer Que é certeza Acho que é um indício De que a gente pode Ver movimentos Em outra direção Não sei se é tão radical Como o Lucas sugeriu A NBA tem uma regra Que é só dela No mundo todo Ninguém mais joga assim Que não permite Que o defensor Ocupe a área pintada Por tempo livre Ele especifica Três segundos Assim como é no ataque Para defesa também Isso é uma regra Que é só da NBA E precisamente Para deixar aquele caminho Aberto Para mais infiltração Para deixar que aconteça Mais pontos O jogo fique mais plástico Porque de fato Se você botar um cara De 15 metros ali Parado na frente Da cesta É muito difícil Fazer cesta lá embaixo Você pode fazer Mais cesta de longe A NBA tem feito Bastante cesta de longe Então não sei Se ela inviabilizar tanto Mas claro De uma das maneiras De gerar esses arremessos De longe É pisando na área pintada E criando Numismat E tal Bola de fora Pode ser que isso seja Um revés E a coisa ande Para lá Para cá Mas acho que sim Lucas Acho que é um sinal De reconhecimento Da liga Dos seus talentos Fenomenais Mas mais um pouco Acho que até assim Para deixar o jogo Mais intenso Acho que é mais até isso Do que propriamente Eu não quero que os jogos Tenham 180 pontos No ano passado A gente teve um jogo De 170 Não sei quanto Acho que tem mais a ver Com isso Acho que não é Um movimento da liga É mais uma tentativa De deixar o jogo Mais legal de assistir De toda forma Lucas São indícios Que coisas novas Vêm acontecendo E vamos ficar atentos A esse movimento Se é uma tendência Ou se foi só Uma ideiazinha Fora de contexto Para tentar completar Aquela sua ideia inicial Agora Sem contexto Aliás Com contexto Mas Sem perigo De ser fora de contexto É mais uma temporada Histórica De Stephen Curry Guibas Ele completou Nessa semana agora Mais de 300 Bolas de 3 Na temporada É a sétima vez Que isso acontece Em 5 dessas 7 Foram com o Stephen Curry No restante Da história Da NBA Mais duas pessoas Conseguiram uma vez Cada James Harden E Clay Thompson É das Sei lá Das 12 vezes Que alguém Dos 12 primeiros lugares Que alguém Das bolas de 3 Você pode botar Na conta do Curry Quantas vezes Guilas Você imagina Sete Exatamente Exatamente Sete Caraca Uma do Harden Uma do Clay Outra do Harden Uma do Paul George Uma do Buddy Hilde Então o Curry Tem 7 das 12 Temporadas Com mais bolas De 3 pontos Sendo que Ele perdeu Uma temporada Inteira Basicamente Em duas outras Temporadas Do começo Da sua carreira Ele jogou Poucas vezes Porque teve Contusões No tornozelo Então É bizarro Mais um Conquista Do Curry E é por isso O Lebron Lançou recentemente Um podcast A gente até Comentou muito pouco Sobre isso Agora E no meio Desse podcast Ele fala De duas pessoas Que influenciaram O jogo Mais do que Todo mundo E ele cita Alan Iverson E Stephen Curry Em comum O fato Dos dois Serem jogadores Que você pode Se relacionar mais Você pode dizer Pô Eu queria ser o Lebron Mas velho Você tem que ter De partida Você tem que ter 2 metros E 3 2 metros E 4 E ser Super coordenado Você tem que ser Um cara de 2 e 4 Que se mova Mais rápido Do que todo mundo Com mais precisão Do que todo mundo Você vê o Iverson Você vê o Curry Você tem um universo Muito maior De jogadores Ou de pessoas Daquela altura E daquele Biotipo É mais fácil Você se relacionar Você Pensar Poxa Eu queria fazer O que esse cara faz E não é atoa Que muita gente Tenta fazer Tentou fazer No passado O que o Iverson Fazia E aí dentro E fora das quadras E o Curry Deixa um legado No jogo Que vai até No assunto Que a gente falou Antes Tem muito a ver As defesas Sobem muito Por causa Do tamanho Da quadra Hoje Hoje você vê Um cara arremessando Do logo Ninguém Vai ligar Para o irmão Para dizer Você viu Que o cara Arremessou Do logo Hoje E caiu A bola O cara Dá só um like Porque é mais um post De gente Arremessando Do logo E a bola Caindo Eu lembro Várias vezes Antigamente Saiu no Globo Esporte Se o cara Metiu uma bola De trás Da quadra Saiu no Globo Esporte O cara Metiu uma bola De trás Da quadra E hoje O range Parece Absolutamente Infinito E você vê Gigantes Você vê o Imbaniama Que chegou na NBA Hoje Arremessando do logo Então Pouca gente Influenciou Tanto ele É mais uma temporada Daquelas Do Curry Givas Daquelas Que ele E basicamente Mais ninguém São capazes De fazer Tem mais algumas Coisas de temporada Que eu queria trazer Aqui Mas acho que Ao longo do episódio A gente vai Mesclando Intercalando Aqui com Feitos Impressionantes Em jogos Únicos Ou em Sequências Streaks Também Tem um Aqui que Você quer falar Alguma coisa Do Curry? Tenho falado Muito do Curry Ao longo do ano Estou bem impressionado Com o ano dele Acho que ele está Fazendo um ano Que é Maravilhoso E acho que Ninguém está Prestando muita atenção Porque o Golden State Está num ano Esquisito Mas cara Se não fosse o Curry Era time de Top 5 Escolha De novo Mesmo com Um elenco Bem melhor Do que Aquele ano Que foi Top 5 Escolha O que o Curry Ganhou de jogo Nas costas É brincadeira E sem o Curry Esse time Foi a deriva Pelo amor de Deus Guibas Em bola De três pontos Na carreira E eu posso Trazer logo Da carreira Que o Curry É o líder Todo mundo Sabe disso Dos jogadores Ativos Harden É o terceiro Damien Vou falar Só os ativos Mas Dos jogadores Ao todo Da história Da NBA Curry é o líder Harden É o terceiro Está atrás Só do Curry E do Ray Allen Deve passar Um momento ainda Da carreira Damien Lillard Em quarto Brabo Está com uma temporada De mais de 200 Bolas de três pontos Já pode Bater o record Para essa temporada Talvez não consiga Mas É até possível Que consiga Do record da franquia De bolas de três pontos Uma temporada só Se ele jogar O restante Das partidas Tem uma chance É O Clayton É o sétimo Na história E o Lebron O oitavo Curioso, né Lebron Seu oitavo Com mais bolas De três pontos Na história Ele que por muito Tempo da carreira Nem arremessava Tanto Bolas de três pontos De um tempo Para cá Está metendo Muita bola De três pontos Tem outra coisa De temporada Que essa é Até mais curiosa Viu, Guibas O jogador Que mais jogou Por franquias Diferentes Ishi Smith Está com 13 Na carreira E o Jeff Green Está com 11 Empatado Em sétimo Com outras pessoas Mas mostra um pouco Disso que você estava falando É natural É normal Contratos mais curtos A NBA Quando a gente começou A acompanhar Tinha contratos De seis Sete anos Era normal Rapidinho Sobre isso Eu penso na carreira Do Bruce Brown Um cara que Acabou de jogar A final Pelo Denver Ele não começou No Denver Ele estava no Brooklyn E antes disso Ele estava no Detroit Mas assim Teve carreira Nesses lugares Aí ele chega No Denver Joga um ano É campeão E agora Faz um ano Que ele foi campeão Não faz um ano ainda Na verdade Que ele foi campeão Vai fazer daqui a pouco Ele já passou Pelo Indiana Está no Toronto E vai sair do Toronto No final da temporada Muito provavelmente Então Olha o cara Igual o Bruce Brown Ele já tem na carreira Cinco times Mas quatro Vão sem um ano Então assim Acho que Vai chegar no Lakers E vai parar por lá Ninguém para no Lakers Por 10 anos não Só Super Estrela Para no Lakers Por 10 anos Bom Bom demais Guibas Agora eu queria falar Guilherme Tadeu Daquela sequência A famosa sequência Do pente Dá pra dizer assim Porque foi muito intensa Foi na velocidade Daquela semaninha especial Na verdade Não vamos falar Especificamente Daquela semana Mas naquela semana Aconteceram alguns Dos jogos mais marcantes Da temporada Acho que essa temporada Fica marcada também Por aquele momento Em que Carl Anthony Towns Faz 62 pontos Devin Booker Faz 62 pontos Esses dois com derrota Em jogos muito apertados Mas que terminaram em derrota E teve O Curry fazendo 60 Também foi em derrota E essa do Curry É bizarra Porque ele teve Só seis lances livres Na partida Bateu só seis lances livres Na partida E acima de todos A partida do Luca De 73 pontos Um jogo Contra o Atlanta Hawks Que o Dallas Precisava Tipo Desesperadamente Da vitória E desses pontos Do Luca Porque o jogo Tava no pau Não era Um jogo que tava decidido Nem nada E não era uma derrota Também Que você já tava Arremessando Pra Sei lá No desespero Então ele teve Muita assistência Bonita nesse jogo Também E é simplesmente A quarta maior marca Da história É o terceiro jogador Que mais fez ponto Na NBA Porque ele empatado Com o David Thompson Nessa posição De quarto da história E dois na frente deles São o Chamberlain Então Humano Só dois Dois humanos Fizeram mais pontos Do que o Luca O Chamberlain Duas vezes E o Kobe Uma vez 73 pontos Que ficam Marcados Que forçaram O Café Belgrado A fazer live Então a gente tem Uma live Específica Sobre esse jogo Do Luca Onde a gente Esmiúça O que o Luca Fez na partida Uma marca Que De certa forma Essa semana Provoca esse debate Que a gente falou antes De ser uma temporada Em que os jogadores Estavam Tendo muito Acesso ao ponto Digamos assim As defesas Estavam podendo Marcar menos Porque muita coisa Ia ser falta E tal Mas vendo o jogo Não sentimos isso Não pareceu Marcação frouxa Pro Luca Chegar naquilo ali Então assim Embora tenha Esse tipo de debate Eu não acho que Explosões como essa Vão deixar de acontecer Especialmente Numa era Em que a bola de três Faz muito mais parte Do jogo E eu não digo Nem que a bola de três Do cara que tá matando Mas muitas vezes O time Tem uns arremessadores Para três pontos E o Dallas Tem muito isso E o Philadelphia Tem muito isso Também O Embiid A gente vai falar Já já Que ele também Chegou a 70 Nessa temporada Que deixam De um jeito Muito difícil De você marcar Aquele cara Que você quer dobrar Você não pode Dobrar no cara E mesmo que você saiba Que você vai levar Essa bola de dois Dele Talvez seja melhor Você arriscar Tomar uma bola De dois Que ele tem Sei lá 55% de aproveitamento Chance de acertar Daquele lugar Do que você Só deixar um chutador De 43 Hoje em dia Esse número é normal Na NBA 43% de aproveitamento Na bola de três pontos Dos especialistas É um número Que você vê agora Repetidamente Antigamente 40% era o Supra Sumo Agora tem cara Com temporada de 45% Esse ano Então talvez Acho que essas explosões Guibas Não vão ficar Não vão ser coisa De um passado recente Não viu Guibas E essa partida do Luca Historicamente Já está nos anais Digamos assim Peraí Já está nos anais Aceita A alegria de Marina Sena E mesmo assim Guibas Talvez Venham Venham outros Para os anais Sabe Seja um momento De uma certa libertinagem Do ponto Não sei se você concorda Opa Estava mutado Aqui Não vi que estava mutado Enfim Estava falando muito É isso Pô Eu gosto muito De assistir a história Acontecendo Claro A história acontece o tempo todo Mas eu gosto muito De feitos Marcas serem superadas E a gente ter a possibilidade De acompanhar Eu ainda não sei Como que a geração Dos 100 pontos Do Wilt Reagiu àquilo Mas eu sei Mais ou menos O caos que deve ter sido Porque quando acontecem Essas coisas Nos dias Não tem nem imagem Desse jogo Ah A galera do jogo A galera do jogo Deve ter ficado Bem confusa Cara O que está acontecendo Ninguém vai fazer nada Com esse cara Enfim Eu gosto bastante A NBA É uma liga Que tem uma história Monstrosa Uma das ligas Do mundo Com mais história E que mais cuida Da sua história Como trabalha muito Com números O tempo todo Essa história É visitada E isso é muito bonito Porque a gente acaba Conhecendo histórias Do passado Personagens do passado Assim como foi Quando o Westbrook Quebrou o recorde Nem recorde Mas fechou uma temporada Toda com médio De triple ou double Lucas A gente acompanhava Basquete antes disso A gente tinha certeza Que era impossível Alguém fechar uma temporada Com médio De triple ou double Isso não existe Isso não existiu Como assim Ah teve um cara Lá nos anos Pô E quando o Westbrook Fez isso Todo mundo lembrou Do Oscar Robertson Foi lá conhecer mais História Então pô É incrível Coisas que parecem Impossíveis Acontecem o tempo todo Na NBA Até que a gente Se acostuma Então pô Estou bem feliz Com o andamento Da liga E ter sido o Luca Um cara que Entrou para uma Estrada Pô Luca Ser empatado Terceiro jogador Com o maior ponto Na história da NBA É muito grande Cara É muito grande Isso Que nem é o jogo Dele especificamente Ele é o líder Ele é um assassino Ele é um assassino Ele é o líder Ponto pro jogo Na NBA 34 a média dele Atual Bizarro Mas quando você Vê o jogo Do Luca Você não O classifica Como um Pontuador Qual a característica Do Luca Ele é um Scorer Como era Kobe Bryant Você vê ele Como um cara Que controla o jogo Um Floor General Até quase Ele é um Poe de God Na prática Ele é um Poe de God Não é errado Roubar Apelido de outros MCs É errado É errado Eu sou rei do tanque Se você não for rei do tanque É zoado É zoado Já tem o Johnny É zoado É zoado Foi demais Esse dia foi louco Esse dia foi louco Teve Esse eu guardei Guibas do Embiid 70 pontos Teve um do Yane De 64 Também Esse sim Talvez seja impactado Porque ele bateu 32 lances livres Nesse dia Sabe É Não sei pra onde vai Não sei pra onde vai Esse número de lances livres É muita coisa 32 lances livres No jogo Não é um número simpático As pessoas não ficam felizes Igual quando alguém Faz 70 pontos Pô, quando alguém Ficar 70 pontos Todo mundo vai ficar feliz Quando alguém Baixa 30 lances livres Ninguém fica feliz A não ser quem bateu Se deu 30 lances livres É E ainda mais o lance livre Do Yanes Cada um que tem 15 segundos Cara, você tem que Lembra quando você Alugava fita Na locadora Vinha 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 2 É assim, cara O jogo do O jogo do Bucks Tem que vir duas fitas Pra aguentar 30 lances livres Do Yanes É Doideira É Mas assim O coração valente Era assim, lembra O coração valente Era duas fitas Foi o dia que ele bateu O recorde da franquia E assim Bateu 32 lances livres Porque Teve Capacidade De bater 32 lances livres Ninguém tava dando falta Não é porque Inventaram falta pra ele Não, as faltas Eram marcadas Pra ele E pra todos Daquele tipo de movimento Talvez agora A NBA esteja apontando Pra um Um jogo mais físico Que nem Todas aquelas faltas Fossem marcadas Se esse jogo fosse agora Mas enfim Naqueles dias Eram faltas Foram marcadas Merecidamente E o Yanes Meteu 64 pontos Quebrou o recorde Da franquia Era um dos poucos Recordes que ele não tinha Ainda da franquia O Yanes Se consolida Com o maior Bucks da história Acho que de maneira Incontestável Já até Porque ele tem Todos os recordes De ponto De rebote De toco De assistência De igualado Em número de títulos Tem título E tem MVP É MVP Então o cara É uma temporada Foda do Yanes Mais uma Mas uma coisa importante Lucas É assim Já que não pode Mais esse tipo de falta Dar no Yanes Não tem que dar Em ninguém mais É isso E parece que é esse O caminho que está sendo É isso Porque senão É sacanagem Com o Yanes também Porque assim Não pode mais dar mais No Yanes Porque é quem mais usava Beleza Mas deixa ele fazer No cara que é Mais fraco Do outro lado também Porque o Yanes Como defensor Poder bater um pouquinho Vai ser Uma monstruosidade também É Acho que Acho que está acontecendo De maneira gradativa E Notória Sabe Guilhas Hoje em dia Vem alertando isso aqui Deixei a do Embiid Para cá Guilhas Porque já é uma É tipo Uma ponte Para o próximo assunto De números absurdos O Embiid fez 70 pontos Num jogo muito específico Foi contra o Vitor Oembanyama É E o Vitor Oembanyama Jogou muito nesse jogo Foi mais de 30 pontos Foi um jogo bem massa Só que o Embiid mostrou Cara Eu sou o Embiid Eu sou o Big Man Dessa geração Eu sou o Big Mais Big Que você olha E pensa Esse cara é um Big Eu não sou um armador Como o Yoquit Não tenho essa capacidade Mas eu sou um Big Como ninguém pode ser Na NBA hoje E você está chegando agora E você vai tomar 70 pontos Na sua cabeça Para ver que Eu ainda sou o Big Era uma temporada De assinatura do Embiid Vinha sendo Temporada que ele perdeu Harden Temporada que ele Era incontestável Porque lembra Quando ele começou a jogar Era Embiid e Ben Simmons Não era o time só do Embiid Era Embiid e Ben Simmons O Ben Simmons até a primeira escolha Embiid foi terceiro no seu draft Demorou a jogar Demorou a jogar com constância Então ele não chega como Esse time é meu Sabe Quando o Ben Simmons sai E o Harden chega O time é do Embiid Beleza Só que é o Harden que está com a bola O jogo passa pelo Harden Chega no Embiid Através do Harden Essa temporada Era que o time é meu O time é do Embiid E o jogo Passa através do Embiid Para todos os outros Então vinha sendo Uma temporada Absurda do Embiid Tinha todas Totais condições De ser MVP A contusão É Muito lamentável Mesmo E esse jogo Seria um jogo De assinatura dele Seria um jogo Lembrado Assim Na hora que fosse votado O MVP Pô, mas você lembra Aqueles 70 pontos Que ele fez no Ibanhama É Um jogaço do Embiid Acho que fica marcado mesmo E de certa forma Uma passagem de bastão Né Guibas Porque o Ibanhama Ele tomou os 70 Absorveu Né E Vai botando cada vez mais As Eu ia chamar asinhas Mas aqueles braços ali Não dá pra chamar de asinha não Né Guibas Contrário de asinha Botando os asão É um asão É um asão E baita asão Né cara Um asão Monstruoso É Pô É É uma das temporadas Que a gente vai lembrar também E acho que também Já estamos nos acostumando E não deveríamos Com o que é Vitor Ibanhama Acho que é um ano histórico Pra quem acompanha a NBA Ver o ano 1 Desse cara Assim como foi o ano 1 Do Luka Assim como foi o ano 1 Do Lebron Assim como foi o ano 1 Do Kevin Durant Stephen Curry Olha a prateleira Que eu tô colocando Jogadores que foram Os caras que Transformaram a NBA No que a NBA é Hoje Acho que o Ibanhama Tem tudo Tem tudo pra ser isso E se não for Esse ano 1 dele Também vai ser histórico Também Porque parecia que era Então não tem motivo Pra que o que a gente Tá assistindo Não seja histórico Seja lá você Um otimista Ou um pessimista Do desenvolvimento Da carreira do Ibanhama É um jogador Que a gente tem que ver Toda noite A gente não vê o tanto Que gostaria Porque o Spurs Não tá competindo Por muita coisa E muitas vezes É jogo no mesmo horário De algumas equipes Que tem coisas a competir Embora essa reta Final de temporada Tá bem divertido Porque o Spurs Tá vendendo caro Pra todo mundo Então Pô O Spurs Tinha começando a mandar jogo Quatro da tarde Essa é A solução Que eu dou aqui Pra que todo mundo Tenha a oportunidade De ver todos os jogos Do Ibanhama Mesmo que o time Não estiver lutando por nada É Guibas E falando de jogos históricos Falando de jogos Espetaculares Mas o Ibanhama tem Alguns pra chamar de seu Porque ele foi o cara Que conseguiu Algo que não acontecia Desde 2019 Um 5x5 Algo que é muito raro Esse jogo Esse jogo foram 27 pontos 10 rebotes 8 assistências 5 roubadas 5 tocos Bateu na trave Mais uma vez Muito perto Acho que faltou Uma assistência E bateu na trave Outras vezes Em que faltou Uma das estatísticas Chegou em 4 Das estatísticas Não chegou em 5 Mas é uma lista Que sim Pessoas que tem Múltiplas São pouquíssimas Rakim Olajuwon E Kirilenko Acabou a lista De pessoas que tem Múltiplas Múltiplas tipo 2 É Múltiplas tipo 2 O Rakim Olajuwon Tem alguns Tem 6 Eu acho E o Kirilenko Tem 3 E aí o Nerkit Tinha sido o último A conseguir Logo o Nerkit Curioso O Nerkit Tá nessa lista Mas ele conseguiu Um com 24 pontos E 23 rebotes Até em 2019 Mas é um estatístico Muito raro E o Ibaniamo Conseguiu Tipo Back to back Faltou uma assistência Pra ele conseguir Dois jogos seguidos Então assim A tendência É que ele acumule Algumas dessas E ele já teve Triplo-duplo com Toco Nessa temporada Então Uma lista Que é ainda mais rara Que é de quadro Pro duplo Tem 4 na história E o último Foi nos anos 90 E é Ele é a maior Aposta Da NBA Pra conseguir Um quadro Pro duplo Hoje Porque ele já conseguiu 4 Ele já conseguiu 10 Dígitos duplos Em tudo Já chegou em 10 Tocos Já chegou em 10 Assistências Já chegou em 10 Rebortes Já chegou em 10 Pontos Então Isso precisa acontecer Tudo num jogo só Mas É uma aposta Mais segura Do que qualquer Outro jogador Da NBA Pra conseguir isso Nos próximos anos Como você falou Guibas A gente Tem que ver Tudo que o Ibanema Faz Eu acho que a gente A gente ainda não se acostumou Você falou assim A gente tá se acostumando Rápido Mas eu acho Que é tão diferente Que quando você vê Você não acha natural Ainda Sabe Você não vê Pô Era o que eu esperava Mesmo que acontecesse Essa jogada Não Quando eu vejo Eu fico Caraca Como é que isso é possível Como é que isso Como é que existe Alguém coordenado Dessa maneira Dessa altura Com essa técnica Com essa finesse Com essa leitura de jogo Com essa capacidade De absorver Coisa nova Se você vê o Ibanema Hoje Você vê um outro jogador Em relação ao que jogou Sei lá No mês de dezembro Não vou falar nem Primeiro mês Mas em dezembro Era o outro Ibanema Em dezembro A conversa Quem será Que vai ser o novato Do ano Ibanema Ou Chet Holmgren Esse ano Nesse momento Da temporada O Ibanema É o melhor novato Desde quem Já está sendo considerado Para defensor do ano Porque Beleza A defesa do Spurs É uma merda Mas com ele Enquadra Não é E ele é o líder Em tocos Ele Impacta o jogo De muitas maneiras Defensivamente Guilherme Guilherme Ano Ano Jogos Específicos Mas ano Também Muito especial Para o Ibanema Um ano Esqueceu Para a NB Ele ainda não jogou Mais do que 38 minutos Num jogo E eu acho ótimo Isso Não Eu estou dizendo Que vai ter jogo Ano que vem Que o Spurs Vai ser competitivo Vai precisar Que ele jogue 40 43 45 E aí Você imagina O que os números Vão ser Você imagina A proximidade Desse quadruplo duplo Que você estava falando Mas é isso Bizarraço Bizarraço Guilherme Temos ainda Rápidas coisas aqui Vamos de Só a punch agora Só a punchline Sem construção Sem construção Boa Falando de carreira agora Chris Paul Se estabelece como Terceiro maior Assistente da história E terceiro maior Roubador da história Ladrão Ladrão Ladrãozinho Como diria Romulo Mendonça Por isso que ele é CP3 Que ele está em terceiro Muitas vezes Lebron se estabelece Como quarto Em assistências Nona Em roubos de bola Chega na marca De 40 mil pontos Nessa temporada E deve Chegar Ou ainda Nesses playoffs Dependendo da run Que o time fizer Ou logo No começo da temporada Que vem Em 50 mil pontos Ao todo Na NBA É o número Se o 40 mil pontos Na temporada regular Está longe Dos outros Já Imagina 50 mil pontos Ao todo Porque nos playoffs Ele tem Muito mais pontos Do que os outros Na temporada Na temporada Na temporada regular Vai passar Vai passar o O Os Os Malone Vai ser o oitavo Geral Incontestável Deixa eu ver O que mais eu tenho Aqui Acho que eram Ah triplos duplos Triplos duplos Russell Westbrook Primeiro Ainda No geral Na carreira E o kit O Sabonis Já está pertinho De ser maior Que o Larry Bird Em triplos duplos É o 11º da história Vai entrar no top 10 Talvez ainda nessa temporada Porque ele é inclusive O líder nessa temporada Ninguém fez mais triplos duplos Nessa temporada Do que o Sabonis Já são 24 E contando E velho O que você está precisando Está precisando Porque ele está perdendo Para o Wizards Então pelo amor de Deus O Sabonis Não é acreditável A derrota de ontem Não é acreditável Não dá Não dá Sei lá Perca para Sei lá Perca para o Bulls O Bulls tudo bem Perder O time é guerreiro Perder para o Wizards O que precisa dar errado Para você perder para o Wizards Nessa altura O Wizards não tem mais Nem Bilal Bilal está fora Temporada inteira É Complicado E não tem nem O Mãozinha Para a gente assistir Com carisma Como o Memphis Podia ter feito A boa Mas tem mais brasileiro Lá na Geo League Para ir buscar Em Wizards Faz a boa É verdade Tivemos Confronto Brasa Acho que é Mais um feito Dessa temporada A oportunidade De ver um confronto Brasa Já fazia tempo Que a gente não tinha Essa oportunidade E a gente fica Na expectativa De que esses minutos Eles sejam conquistados Por Mãozinha Por Gui Santos Para que deixe De ser Um Sei lá Um evento exótico Porque se a gente pegar Os minutos Que tem ao todo Da temporada A probabilidade De dar um confronto Brasa Era muito pequeno Pelos minutos Jogados Mas a gente já teve Isso nessa temporada E fica na expectativa De que não seja Uma eventualidade Em breve Que a gente possa ver Vários brasileiros Em ação da NBA Como já foi Outrora Algo mais De 23 24 Que você queria lembrar Falamos um pouco De Jokit Aqui Mas é porque Ou ele mete 40 pontos no jogo Ou ele pega 20 rebotes Ou ele dá 20 assistências Sabe Se bem que 20 assistências Ele não teve Acho que a gente vai voltar A falar das marcas Quando a gente for Deberia ter prêmios Porque eu acho Que a gente vai ter Coisas bem relevantes Mas acho que foi Um bom apanhado Viu Lucas Um bom apanhado Teve um que eu esqueci Aqui Guibas Perdão Porque ele é um Dos meus jogadores Favoritos Therese Halliburton Chegou em 22 Assistências 22 ou 23 Assistências No jogo Só E é a maior marca Também Ninguém tinha chegado Em 20 Desde 2019 Também Então assim Tem muita Sexta Na NBA Muita bola de 3 Mas ninguém Com esse volume De assistências Que a gente viu Num curto período Ali do Therese Halliburton Foi Não tão curto assim Mas num período Específico ali Ele era o jogador Mais atraente Pra você ver jogando A gente fez até vídeo Vídeo análise Do Halliburton Que tá bem bom Esse vídeo É um Pix React Não, não era Pix Foi só React Só uma React Lucas Mas falar em Pix Guibas Pix modalidade É isso Exatamente isso Temos debates A serem feitos Aqui De gente que contribuiu Com o Belgradão Nos últimos dias Pessoas Belas Especiais Tal qual O Gabi V Mandou a mensagem Finalmente Que ele mandou Só um Pix Sem dizer nada Gabi V Não mandou Guibas É misterioso Fala alguma coisa Do Timão Que ele tosse Do Timão Gabi V Antônio é brabo Antônio Oliveira Antônio Boa Rafael Andrade Chegou de Pix Falou o seguinte Salve do Plinha Giannis Fora do Guibas Ball Ah Ele tá falando do jogo Que foi ontem Inclusive Não foi Ficou fora não Foi dia 20 de março Era ele precisava vencer O Boston Ele ficou fora mesmo Desse jogo E o Bucks Quase vira Quase vira Foi anteontem Isso Foi anteontem Ficou tipo Um monte de pontos Aí no finalzinho O Bucks fez uma super run Inacreditável A falta de urgência De certos atletas Para jogos tão importantes Na temporada Rafa Mandando um Bom humor aqui Rafa Um beijo no seu coração Muito obrigado Pra quem tava preocupado Com o Bucks É até bom Que o O Guibas duvide Alimenta Os jogadores Tô duvidando ainda Tá tudo bem Tá tudo bem Não acho que o Doc Rivers tenha Feito nenhum impacto Que tenha mudado As chances do time E acho que o time Continua mais ou menos Com a mesma chance Que tinha O Cadote Que é baseado em Damien Lillard E Annes Antetokoun Podemos falar disso Ao longo dos próximos podcasts O Igor de Melo Belgraminhos Muito satinho Se os jogadores Da NBA Fizem figuras de linguagem Quem seria Qual O Lucas Pra mim É uma metáfora O Lucas O Lucas Pra mim É uma grande metáfora O Will Kit É super lativo Bravo Eu acho Que o Embiid É uma prosopopeia O Embiid Logo o Embiid É uma prosopopeia Cara Queria muito Que a gente tivesse tempo Pra debater mais Sobre isso aí Não tem tempo É no pique Infelizmente Não é Quem seria o Pleonasmo Da NBA O Southbrook Não Acho que não Pleonasmo Acho que pode ser De repente Dylan Brooks Dylan Brooks É um bom Pleonasmo Gostei Boa Metonímia Stephen Curry Autor pela obra É A parte pelo todo Pode ser Boa A gente tem que arranjar Uma catacrese A catacrese A catacrese É uma coisa Meio inadequada Algumas possibilidades Pode ser Pode ser Pode ser Bom Gostei E o Manihama A sinestesia Em todo lugar Ele mistura tudo Que já existiu Que vai existir Num dia Pode ser Lebron é hipérbole Pô Lebron É hipérbole Não tem outra coisa Pichão é exagero É A gente pega a lista Que lista Ele tá lá Lista de rebanho Ele tá lá Lista de A gente tá lá em tudo Pode ser Vamos lá Vamos lá Valeu Igor Valeu Igor Ficou conflitinou Muito sobre ele Ficou pensado O André Casado Mandou uma simples mensagem Dizendo Assinem o Belgradão Então fica o convite CaféBelgrado.com.br O convite do André Casado Nem é nosso Bom Posso falar aqui Sem nem saber o convite Do André Casado Decidiu Guibas Manda Bom número de apoiadores Chegou Desde quarta-feira Muito obrigado Pra quem tá chegando Vocês não sabem O quanto vocês Nos deixam felizes Porque realmente É o plano de apoio Que sustenta o Belgradão Rafael Xavier William Fenelon Isaac Valeu Isaac Eduardo Schmidt Extraparente do Oscar Guibas Deve ser Lourenço Davi Davi Rei De Santa Catarina Rafael Leitão Rafael Ferreira É até curioso Guibas Alguns desses aqui Vieram porque O plano do PicPay A gente não sabia Mas o PicPay Derrubou o Belgradão Era o plano antigo Que tinha O plano de assinaturas E tinha pessoas lá Que estavam 3, 4 anos Apoiando pelo PicPay E ele acabou Ele avisou pra gente Mas a gente nunca Abriu os e-mails Do PicPay E ele acabou E as pessoas Que estavam lá Ficaram sabendo O Emanuel Davi O Rafael Leitão Muito obrigado Vocês que voltaram Pro Belgradão O Vinícius Mira Também Apoiou o Belgradão Tá sempre com a gente lá É um grande adepto Do Lobinho, viu Guibas E normalmente Ele é bandido No jogo do Lobinho E teve Esses todos Foram ontem Ontem foi tipo O melhor dia da história De apoio do Café Belgrado Foram 9 apoios E anteontem Tivemos o Heitor Voltando com o Belgradão Brian Colovini Voltando com o Belgradão E o Matheus O Emoth Muito obrigado Vocês Cara, quantas pessoas Belas aí Nossa Pix Modalidade Faça como essas pessoas www.cafebelgrado.com.br www.cafebelgrado.com.br Você vai entrar E vai assinar Qualquer plano Pode ser a partir Dos 12 reais Você já tem acesso A todo o conteúdo De áudio Que o Café Belgrado Produz E de vídeo também A partir de 23 Você ainda vem Para o nosso grupo No Telegram Faça como o Antônio O Antônio também Participou com Pix Modalidade www.cafebelgrado.com.br Antônio Brito Júnior O que vocês tem Contra jogadores Que não são Nepple Babies Que não são Que são Nepple Babies Não, que não são Curioso isso, hein Vocês amam Curry Don't It Sabones Tem que valorizar O Senhor Cara, o Don't It Ele é filho de jogador Mas peraí, né Assim, para ser Nepple Baby Tem que ser um cara Que se beneficiou Pior que o pai Nenhum dessas aqui Talvez Sabone seja Pior historicamente Que o pai Mas também não Nepple Baby O termo é quando É nepotia O cara só está Onde está Porque Sim, teve uma Facilitação Paternal Assim, né Mas dito isso Pô, a gente elogia Bem mais Paternal, assim Todo pai tenta Facilitar as coisas Para o filho É natural, né O normal Agora, se você Facilitada de maneira Que você Que a gente pode Considerar não merecida Isso Ou não conquistada Ou não É facilitada A manutenção Por exemplo O técnico do Cavs, né Eu não vejo A não ser Por ele ser Feito um cara histórico No Cleveland Que é Inclusive, né Dono do Do posto De conselheiro principal Do time Eu não vejo Porque o JB Bickstaff Não rodou Na última temporada Sabe É depois daqueles Playoffs, né Agora, pô Esses caras aí Não são Tipo Kobe Bryant Não é na Apple Pay Porque o pai dele jogou É isso É diferente, né Assim Agora, tem muito jogador Que não é filho de jogador Que a gente elogia muito Aqui também, velho O Antônio Foi meio errado Essa crítica aí Eu gostei 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 de provocações Provocações baratas Pessoas que nos deixam Assim Com as costas na parede Tendo que se explicar Eu admiro muito O Pix dessas pessoas O Wendel Rezende O Wendel É um habituê Aqui Ele quer saber Nossa opinião Sobre o fato De existir Mais movimentos Possíveis No xadrez Do que átomos No universo E que ele disse Que isso Tirou sono Dele Essa reflexão Eu não sabia Eu ocupo o cavalo Eu ocupo o cavalo Porque o cavalo O que ele pode fazer Num jogo de xadrez Pelo amor de Deus Então Eu não entendi muito bem Qual é essa Como assim Quantos movimentos possíveis Não tem tantos Assim Você tá duvidando Da estatística Do Wendel Rezende Tô duvidando Alguma vez O Wendel Rezende Mentiu pra você Nunca mentiu pra mim Por isso que eu tô confuso Boa Queria entender melhor Essa Você manda pra mim Wendel Nas redes Manda aí Pra ver direito De repente Não tem tanto átomo Assim como a gente imagina Né Givas Pô A ideia é que existam Muitos átomos Não sei Wendel Talvez alguém Tenha te enganado Será que Você não tá confuso Não É que vale Ao algarismo 10 Elevado a 80 Não 10 elevado a 80 São quantos átomos Tem no universo Então é tipo 10 e depois 80 É 1 E depois 80 Zero Seguidos Esse é o número De átomos Do universo Eu duvido Que alguém tenha contado Né Givas Pra chegar nesse valor É bem difícil Contar Quando eu já tentei Contar com minhas filhas É Vamos contar Até onde a gente consegue Às vezes eu tô Querendo que elas Fiquem Pare De brigar Sabe Givas Uma viagem de carro E velho Quando Fala Quando passa dos 100 Que você tem que falar 147 Então Pior 279 Pessoa cansa 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 pra caramba Então pra pessoa contar Até Isso aqui Quer saber o nome Givas De 10 elevado a 80 Manda Lança 10 Quinvigintilhões Não é possível Que tenha mais Movimento xadrez Que isso É Porque Porque o movimento xadrez Não quero falar É porque a rainha pode ficar Indo e voltando O rei pode ficar Indo e voltando Só foi isso Tá Mas o movimento Não é esse O movimento é um Ok Ele diz que são 900 elevado a 40 Jogos de xadrez Possíveis Jogadas? É o número de channel Isso Eu não sei se isso é mais ou menos Do que aquele outro número lá Givas Cara Eu precisava É isso mesmo Equivalente Aproximadamente 10 elevado a 131 Tá Mas o que? Qual o movimento? Porque assim Tabuleiro Tá ali Não tem esse tanto De opções A partir do momento Que tem uma outra opção Aí você pode falar Isso do basquete também Você pode falar Isso do futebol também Você pode falar Isso do vôlei também Entendeu? Quero dizer? Você odeia o xadrez então? Não, não odeio Eu só acho Que isso aí Tá mal colocado Você sabe que o Luca Dante tem um bote De xadrez Que você pode enfrentar Que é meio ruimzinho Não era Porque ele ia aprendendo Com os adversários Hoje ele deve estar Muito craque Enfim Eu queria entender melhor E qual é Aceita Guibas Aceita os matemáticos Você não vai entender nunca Você vai entender 10, 15, 20 gigilhões? Não Eu só queria entender Porque eu tô pensando Aqui no xadrez E não tem tanta opção Assim na hora Vou ler exatamente Pra você Número de Shannon 10 elevado a 120 Shannon? Mas o que é Shannon? É o nome da pessoa Que chegou nessa solução Que contou até Os 15, 20 gigilhões Porra Shannon Tanta coisa É uma estimativa Da complexidade De jogo do xadrez Ele foi calculado Pela primeira vez Por Cloud Shannon O pai da teoria da informação Então o cara já é pai Respeita os pais De acordo com ele Em média 40 movimentos São feitos No jogo de xadrez E cada jogador Escolhe dois movimentos Entre 30 Embora possa haver Menos movimentos Bem como nenhum Como no caso Do checkmate Que forçação do caralho Basquete também Subiu a bola O Amador tem 200 opções Olha o tamanho Da quadra de basquete E por isso Que o Whedon Isso Por isso que o Whedon Não se assusta com isso Mas com o tamanho Do tabuleiro de xadrez Ó Na moral Hype Essa informação É puro hype Xadrez é massa Pra caralho Xadrez é legal Pra caralho Mas essa informação É hype Você acha que o Xena Tá forjando? Não é forjado É hype Porque se eu fizer isso Do futebol Vai dar mais Cara Na moral Nem sou fã Pra tirar Essa questão Do juízo de valor Tá ok? Ah Futebol americano Não tem mais Nem curto Acho um horror Acho que o esporte Desprezível Mas tem mais Que isso aí Se esse é o pressuposto Se cada ação O cara tem que pensar Não sei quantas vezes E tinha uma opção Que é fazer tal coisa Tinha outra opção Que é fazer tal coisa Mas porque é sentado Não é xadrez? Tá League of Legends Dá moral Pro xadrezinho aí O Ender Não cai nessa não Essa aí é a galera Querendo hypar o xadrez A máfia do xadrez Tá foda A máfia do xadrez Desde gambito da rainha Tá sentindo Que caiu em desuso Aí tá tentando voltar Será que a teoria Da informação do Xena Não é essa aí Plantando fake news Assim Vou criar Foi assim que ganharam Muita eleição por aí Vou criar informações Na teoria Que eu vou Botar as informações aqui Daqui a 60 anos Vão falar no Belgradão Ó Tão passando tempo já Por causa do sapatifariê do Xena Um real Pra cada ponto Assistência e rebote Da dupla brasa Gui Santos E Little Hand Foi tão alto ainda Mas o Jucá Tem que continuar O Thiago Jucá Que mandou essa E depois Ele mandou Um valor aqui Pra contribuir Com os mil pods Do Belgradão Opa Já pensou Se a gente recebesse Por número de podcast Ele falou que mandou Um centavo Pra cada podcast Então Valeu demais E Vamos continuar aí Na torcida De chegar aí Valores Inerentes Essa mãozinha E Gui Santos E número de podcast Acho que hoje é Mil e três Então fica aí o convite Tá um pouco longe ainda Do número de Xena Mas A gente vai Tentar chegar lá Se o Xena Meter uma análise Do Belgradão A gente fica hypado Lucas Seguinte O Batatinha Mandou uma questão Aqui no nosso No nosso Pix Que é o seguinte O Sábio Batatinha O seu react Já tá ao vivo Já tá ao vivo Não Já tá disponível Amigos Por que que geralmente Os jogadores de basquete Ao menos no NBA São bem mais abertos E vocais Que outros esportes Da grande mídia É mais comum Ver os jogadores Se engajando Em causas políticas Sociais Podcasters Muitos falam Sobre tática Jogos História No futebol Isso parece bem distante Poucas vezes Temos a oportunidade De ver algum jogador Replicando isso Geralmente são mais Histórias de bastidores Tem alguma casualidade Pra isso? Especificamente Da NBA Acho que Da NBA É bem mais Você consegue ver Bem mais Do que Do restante Do basquete Do mundo Se você tentar Ver no basquete Do mundo Talvez não ache Exemplos Com essa Volupia Que é na NBA E acontece isso Porque os caras Da NBA É uma elite Da elite Da elite Do basquete Todo mundo Ali tem cara Todo mundo Ali tem Tem contrato Garantido É uma liga Que dá abertura Pra isso Então palmas Pro Adam Silver É uma liga Formada basicamente Por atletas negros Que sofreram na pele Muitas injustiças Não só eles Não só eles Mas os seus antepassados Todos ali Então acho que Tem uma série De fatores Mas o principal Guibas É o fato Dos caras Serem muito seguidos Serem muito admirados Serem muito Terem uma plataforma Muito grande Pra falar E sem ser punido Por falar aquilo ali Você pode até perder Alguns seguidores O Caribe Vive perdendo E tal Mas De maneira geral Seu contrato ali Tá garantido Sabe Então É uma certa liberdade Que a liga dá É uma certa É uma liga Acho que De muita É de vanguarda O jeito que a NBA Encara A sociedade Como um todo Acho muito progressista E espero que continue assim Jogadores de futebol Não sei Eu acrescentaria O fator De que A estrutura Da formação Passa por bons colégios Nos Estados Unidos Porque vários desses Ganham bolsa E muitos vão pra universidade E muitos Passam quatro anos Na universidade Querendo ou não Isso tem um fator Bem importante Assim na formação Intelectual É A parte isso O movimento civil Teve muito vínculo Com a comunidade negra Estadunidense E sempre Nos anos 60 A gente tiveram Uma longa trajetória Acho que talvez Aos poucos A gente vai ver Novos jogadores De futebol Brasileiros Com mais vínculos Porque Tem sido feito Trabalho de base Mas muitos desses 17, 18 anos Já são profissionais Não passaram por um Provavelmente Não cursaram Bons colégios Provavelmente É colégio Um contraturno De treino E fora Daquele corrido Enquanto Os caras Pra jogar O high school Eles Era lucrativo Pra escola Levava os melhores Atletas Então eles passaram Por ótimas escolas E são obrigados A estudar Querendo ou não Pra chegar na universidade Tem que ter nota Então acho que A formação deles É diferente também Claro que o caso Do Lebron Por exemplo É um pouco diferente Mas mesmo o Lebron Não passou por universidade Passou por ótimas escolas A escola St. Vincent St. Mary É muito boa E tem Acho que O fato dos líderes Da NBN Não é sempre Que foi assim Sabe Guibas Não é Eu acho Eu acho Que muitos nomes Ali dos anos 2000 E tal Ajudaram Lógico Tem as redes sociais Que contribuíram pra isso Mas Nomes como o Lebron Acho que são muito Fundamentais Ah se o Lebron Pode falar Ele me dá Um guarda-chuva Pra falar Sabe E um nome Que é cobrado Por isso até hoje É o Jordan O Jordan por exemplo Não se pronunciava Nessas causas Então Quem se pronunciava Estava fora da curva Sabe Eram poucos Que chegavam Nesse nível de plataforma Olha o que o Magic Johnson Fez pelo entendimento Da AIDS No mundo Poxa Foi uma figura Fundamental Pra aquilo ali Tem bastante coisa Pra falar disso Mas O que a gente vai se aprofundando O Geraldo de Araújo Mandou um real Pra cada minuto Do mãozinha Boa Obrigado demais Melhor do que pelos pontos Pô Foi bom demais O Marcos Marcos Vieira Mãozinha Gui Santos Washington Reeves Iniciou uma nova modalidade De soco no pênis Atestado no saco É Eu Entendi a correlação O que acharam Da entrevista dele Eu não vi Entrevista dele Falando Atestado no saco É Foi uma dunk Cabulosa Do Jalen Johnson Primeiro lance do jogo Assim Pra acordar logo Bizarra Começou Primeiro lance Pá Movada no saco Ou cabeçada no saco Mas ele falou alguma coisa Entrevista Eu não vi Eu não vi essa entrevista dele Mas imagino que Manda pra gente aí Marcos Pra gente ver Essa entrevista Deve ter sido Traumatizante PIX modalidade O Lourenço Randan Tá dizendo aqui Que ajustou lá O cartão Naurelo E virou Insider Do Giannis Apói o Rio Grande do Odisse Ele aqui Já entrou no Giannis Lourenço Queremos você Eu vou até conferir Aqui Ô Lourenço Pelo amor de Deus E pra fechar O último do dia Matheus de Aquino Amigos Ah é um Pix Reacts Aí sim Da Nora Jones Acabou de chegar aqui Aí sim Vai ter Vai ter Pix Reacts Da Nora Jones Quem assistiu lá Os da Josh Stone Vai entender Por que nós estamos Falando disso Ô Matheus Obrigado demais Você salvou aí Que eu tava louco Pra ouvir um Josh Stone aí Nora Jones agora Givas Por querer Sei Sei Lucas Você tem destaque final? Tem a destaque final Que é o prometido Vai ser muito curto Tá meu destaque final É Amanhã vai ser um episódio Do Café Belgrado Né Dentro do Café Belgrado E Fico pedido Pra que vocês escutam Independente do que vocês Estiverem ouvindo lá Que vocês escutem Do início ao fim Não vai ter basquete Prometo isso Mas mesmo assim Eu peço encarecidamente Que vocês escutem Só esse Meu destaque final Não vai ter basquete É amanhã Nos seus Nos seus ouvidos É Meu destaque final É March Madness Hoje Muito basquete No final de semana Consuma hein Consuma muito basquetão Pra gente seguir conversando Vale a pena viu March Madness Feminina Minha dica Amanhã já tem Caitlyn Clark Camila não joga A primeira rodada Porque ela foi expulsa Daquela confusãozinha Que ela aprontou Mas é só um joguinho Suspensando No próximo jogo Ela já joga Deve ser na semana que vem Tem que ganhar sem ela É melhor jogar Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai pegar uma matinha Na primeira Elas estão em chaves opostas Tá Então só se encontrar Na final Caitlyn E Camila É inevitável Essa final Assim esperamos Assim esperamos Desesperadamente TNC ficou de que lado Guibas É Não vi Não vi agora É o time da treta Né Tem que ver Esse time é bom Esse time é bom De confusão Lucas Uma última notícia Podpah confirmou E parceria A Batalha da Aldeia Toda segunda-feira Agora a Batalha da Aldeia É no Podpah Podpah vai dobrar Todas as premiações E fazer várias doideiras Lá Então quem curte Uma batalhinha de rima Seu sonheira Seu Podpah Guibas Os caras estão em tudo Que eu mais Admiro O que nós precisamos fazer Velho Nós precisamos meter um Pô pode patar na NBA E bater na rima Os caras são foda Eu tenho que trazer A nossa batalha Pra cá também Lucas Vamos trazer a nossa batalha Valeu galera Forte abraço